Fala galera, seja bem vindos a mais um vídeo do canal, então galera, hoje o vídeo vai ser, vai ser dicas, vai ser dicas, e qual vai ser a minha primeira dica, para quem está iniciando no jogo agora, ou já alcançou nível 20, e está querendo fama e itens, itens que eu falo aqui, armaduras, armaduras do seu soldado, arma, mesma coisa, aqui ó, cinto, costa, chapéu, isso daqui é tudo cosméticos, do seu shadowgun, então, minha primeira dica vai ser, essa daqui ó, como farma fama, como farma fama, é só você vir aqui, jogos de nitro, missões, e pegar a questzinha que tem aqui, um questzinha, tem aqui ó, surpreenda, as multidões, ao vencer 5 batalhas na arena, então aqui eu já completei 3, para me completar 5, e ganhar esses 5 mil, de fama, eu tenho que jogar 5 vezes, 5 vezes qualquer arena, pode ser arena, pode ser arena bronze, arena ouro, arena prata, mas, tem que ser arena, para ganhar, completa 5 vezes, você, você pega os 5 mil, aí você faz de novo, 5 vezes, 5 mil, aí pega a quest de novo, aí faz, 5 vezes, 5 mil, mas, para você estar fazendo isso daqui, você tem que pegar primeiro, né, você tem que pegar a primeira missão, pega a missão, é porque eu já peguei o meu, e outra, tem outra também, e tem mais morra, pega a missão da mais morra também, ó, prove sua bravura, completar 5 mais morra, vamos pegar a mesma coisa, completou qualquer mais morra da nitro, você ganha, você ganha 5 mil, aqui eu vou te mostrar, vou mostrar a vocês, ó, as únicas mais morra que eu tenho aqui, irmão de fogo, punho voltaico, e dançarino das lâmina, vou ser completando, essas 3, essas 3 mais morra aqui, dançarino, irmão de fogo, e eu ponho voltaico, 5 vezes, qualquer um, você escolhe, qualquer um das 3 e joga 5 vezes, você ganha 5 mil, então, vamos para a segunda, segunda dica, segunda dica, é você, você, você jogar os jogos de nitro, e, e pegar os itens, os itens que é, 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 favorável, é favorável para o seu shadow gun, então, vamos para aqui, vou mostrar para vocês, para vocês entenderem melhor, então, como eu vou saber qual item é melhor para mim, então, é esse que tá galera, qualquer, qualquer item que você pegar, vocês pegar, ombro, luva, é, corpo, perna e bota, tem que tá dando, tem que tá dando crítico, dando crítico, todas, todas, tem que tá dando crítico, menos, menos aqui, né, o corpo que tá dando vida, e, e a luva, né, mas eu tenho uma luva aqui dando crítico, mas, só que, isso daqui é melhor, porque me dá, me dá 5% de, de dano com fuzil de assalto, e, e 6% de precisão com fuzil de assalto, Então, qualquer item que vocês pegarem, épico, ou, sei lá, ou, 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 raro, ou, raro, não presta, né, Eu vou recomendar vocês mais, focar no épico, épico e lendário, qualquer item épico que vocês pegarem, vocês verem, vocês verem, vocês verem aqui, ó, benefício, benefício, Vê o benefício que tiver dando, tiver dando, dano e crítico, é isso aí, pô, pode equipar, aqui, mesma coisa, tiver dando, ou, dano, dano, dano e crítico, pode equipar, ou tiver dano, 5% de, com dano de fuzil, ou, 5% com dano de metralha e submetralhadora, ou 5% de, de espingarda, vocês podem colocar, aqui, é, eu vou recomendar, vocês pegar, um corpo, dando, 3, 3 benefícios, com vida, 19 de vida, 13 de vida, e, e, 10% de, de vida, eu vou recomendar, vocês pegar, esse, mas, caso, vocês não conseguiram, vocês podem pegar, qualquer um, mas, dando vida, a perna, a perna, a perna, eu, tô atrás, aí, né, de pegar, um, dano e crítico, mas, esse, daqui, também, é, bom, essa perna, aqui, porque, ela, me dá, 15% de capacidade de munição, 4% de resistência, né, corpo a corpo, 8% de resistência, corpo a corpo, e, 28%, né, de, 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 franco, franco, atirador, né, que é a, da, sniper, e, esse, 28%, aqui, melhora, né, Munição, e, a perna, né, que, tá dando, 12 de dano e crítico, 16, 16%, né, de, de resistência derrubada, 17, de resistência derrubada, 2, de, de resistência explosão e 15, de resistência derrubada, então, Então galera, eu aconselho vocês a pegar assim, tudo dando dano crítico, tanto corpo, chuva, perna e bota menos o corpo, porque o corpo não se pega, não tem benefício não dando crítico, é só vida. Então, vamos para a próxima dica, que muita gente fala que tem dificuldade aqui, nas habilidades Então, galera, essa aqui é a melhor habilidade que tem galera, essa é a melhor habilidade que tem, por causa que tem sobrevivência, agilidade e combate Então, o que vocês vão fazer para você estar distribuindo nela certo e está ganhando as coisas? Vocês primeiro começam daqui, depois vem para cá e termina aqui Você está ganhando também, esse chute aqui que é maravilhoso Estou ganhando mais esse chute aqui e 15 de precisão Então, o que que é melhor né, vocês vão ver Vou fazer melhor Eu vou... Eu vou é... Dá para me... Não, não vou gastar não né, tem 10 mil aqui, depois é... É 10 de ouro para... Para voltar aqui né Vou deixar aqui assim para vocês copiar Essa daqui é uma das melhores Que aqui você ganha vida né Você ganha 15 de vida Essa parte aqui você ganha benefício daqui Você distribuindo assim, você ganha benefícios de cada... De cada habilidade né Você precisa sobrevivência, agilidade e combate E as melhores... E as melhores... E as melhores... E as melhores habilidades para ser usada É... É... É a bomba né É a... Granada E... E essa daqui ó Super... Ré... 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 Negócio assim... E esses dois aqui né É esse é o... É o... É o... De habilidade que eu recomendo a usar Ou se não, essa habilidade aqui, né? Kit de sobrevivência E quando você tá morrendo, clica nela e fica em cima Fica em cima que ela vai ficar te rilando, vai ficar te rilando, vai ficar te rilando durante 20 segundos Essa daqui é pele defletora Você, ao você tá morrendo, tá um monte de bicho, você tá morrendo, você clica nela Que aí você vai ficar imune aos tiros dos bichos, acho que durante 5 segundos E essa daqui é atordoador Você tá vindo um monte de bicho na tua frente Você clica em cima dela, ela é tipo que prende Tipo que prende o bicho e durante 5 segundos você atira É bom pra você atirar, né? Você matar o bicho de longe Prende ele de longe e mata Mas só que segura durante 5 segundos Depois de 5 segundos o bicho consegue se soltar E essa daqui é a empa Se eu não me engano, eu nunca usei essa habilidade Se eu não me engano, você clica nela e fica tipo que jogando um raio Jogando um raio assim e tipo que chamando os bichos Chamando as bichos tuas junto a esse raio E eles ficam focados só nesse raio Aí você encontra eles tão focados nesse raio Você come eles na bala Então Essa daqui foi as habilidades, né? Dessa distribuição aqui, né? Que eu falei, falei de todas, né? Mas o recomendável mesmo é Essas daqui que eu tô usando, né? Que é a granada e a Super reenergizador Então Essa daqui foi minha dica, galera Essa daqui foi minha dica pra quem a gente tá começando agora No game E é isso Vamos aqui pra uma missãozinha aqui Básica Diária E aqui também, muito bom, né? Sempre quando você Entrar no game Você vem aqui E Alguns debuff Debuffzinho Você bebe E você ganha os debuffzinhos aqui em cima Aqui, ó Quem manda o convite Aceitei aí, ó Já abriu Seu dano Seu dano A um inimigo de elite Aumenta em 15% Aí, ó Dano aumentado 9% Então Vamos começar aqui E eu vou começar aqui, galera Vou dar uma pausa E quando Carregar Volto Caramba Tô 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 sem... 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 Tem que vender essas porcariadas aqui Agora que eu lembrei Tô sem... Pedindo Tô sem... Rapidinho Aí, ó E a outra Coisa Que eu... Tinha esquecido Armas Armas Vocês tem que pegar uma arma com os benefícios bons Ó Dano Que dano e crítico e dano Ó 8 de dano e 13 de dano crítico Vocês tem que pegar a arma assim, ó Mais focalizada assim, ó Igual aqui, ó Minha metralhadora, ó 9 de dano e 13 de dano crítico Pistola 11 de dano, 7 de dano e crítico Aí um foi aqui, ó Acho que tá aqui na minha bag, ó Akira, que é a submetralhadora, ó 15 de dano e crítico e 9 de dano Mas ainda tô abrindo os benefícios dela aqui, né Que é dano elite e velocidade ao carregar Aí minha Nico Minha Nico, já upei ela toda, né Tá dando 6 de dano e 15 de dano crítico Essa daqui, né A Wintermult Que eu peguei pouco tempo Tá dando 6 de dano crítico e 10 de dano A minha Big Eggly Essa daqui, né Muito top também essa arma Só fiquei com ela porque ela tá dando 9 de dano 9 de dano E a Nebula, né Que é a Espingarga, né Que é a Shotgun Que tá dando 7 de dano e 10 de dano crítico E essa daqui é a minha Snipe, né Que é de expulsivo e atirador de Franco Tá dando 15 de dano e crítico e 9 de dano Então vocês tem que pegar arma focalizada assim Dano e dano crítico Vamos lá Como... Vou vender aqui, né Pra fazer um zinhozinho Pra gente encerrar o vídeo E hoje... Vender aqui, ó Vender aqui, ó Então, já volto Só um minutinho Então, galera Voltei Vamos conversar Acho que tá Ali É aqui É aqui Galera Se não for inscrito Se inscreva no canal Só não perder No ano E a respeito de guild Também, galera A respeito de guild E eu tô meio Eu tô meio aí Parado, né Com guild Inclusive lá Quando eu perdi A minha guild Eu não Eu não Parei com guild Perdi minha guild Perdi minha guild Perdi minha guild Quando eu tava No começo do jogo Já com Um milhão Um milhão de De ponto Da da guild Aí eu peguei e parei Eu tô jogando mais solo Eu tô jogando mais solo Mas Eu aconselho vocês a jogar A jogar solo Vai jogar solo Vai jogar solo A não ser A não ser Jogar um pvp Uma ascensão Que tem que Que requer Com certeza Uma guild Uns player Bom Por causa que Se você for jogar Aleatoriamente Passa raiva Porque é muito noob É muito noob jogando Então Você passa raiva Igual a captura de bandeira PVP Eu vou clicar aqui É só noob É muito raramente Eu entrar em time bom Pra ganhar Ou quando a gente Tá ganhando É o que eu tô salvando A partida É o que eu levo A partida nas costas Aí não dá Aí eu aconselho vocês Jogar modas de guerra Lá Joga aleatório Até você se equipar Depois quando você se equipar Vocês se equipar Vocês pensem Entrar em guild Alguma coisa Assim do tipo Acabou 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 Vou dar uma pausa Aqui Rápido Galera Então Voltei de novo Oh my Que última missãozinha Que tem Última missãozinha Cadê Aqui Voltei de novo Bom Fala Fala É Fala 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 Ah, eu vou morrer, caramba! Parar de brincar né, eu to fazendo uma missão aqui né, matar 200 inimigos com pistola Tenho que fazer com calma essa missão aqui Esses snipers aqui, filha da manha, irmão! E aí 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 Galera, eu quero mostrar uma coisa aqui a vocês, pra vocês entenderem o que é dano E o que que é crítico, vou mostrar aqui agora o que eu lembrei, ó, tô atirando embaixo, ó, esses números, ó, esses números branco que tá aparecendo, é o dano da arma Agora o crítico, o dano e crítico é isso aqui, ó, galera, olha lá, amarelo, amarelinho saindo lá, ó, é crítico, ó, é o dano e crítico, ó O caso é que eu atiro na cabeça, você atirando na cabeça ou nas costas vai dar o dano e o crítico Agora se você atirar embaixo da cabeça, abaixo, né, abaixo da cabeça, assim, ó, abaixo da cabeça vai sair só o dano da arma, entendeu? Aqui não, vai sair, ó, o dano e o crítico, ó, o dano e o crítico, que é o númerozinho amarelo, ó Olha lá, ó, ó, amarelo É por isso que é bom, você ter o set todo dando o dano e o dano e o crítico Vamos lá, ó, o dano e oaires crítico Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então, acabamos. Então, acabamos.